Senhoras e senhores, minha peça, parem de falar mal da rotina, uma comédia reflexiva que é sucesso em todo o Brasil, vem dar o ar de sua graça a partir de setembro. A temporada vai ser curtíssima, corra logo, compre seu ingresso e o de sua família, depois não diga que eu não avisei, hein? Obrigado.